O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Bem, provérbios capítulo 1º diz, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e pespicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Amém, irmão? Podem sentar. Sabedoria, temor, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Lá no Salmo 111, verso 10, está escrito, é isso mesmo também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui o provérbio diz do saber do conhecimento. Talvez o Salmo 111 seja de autoria de Davi, pai de Salomão, que escreveu o provérbio. Quem sabe Salomão apenas não repetiu aquilo que já havia ouvido do seu pai, lido nos salmos que seu pai produziu. Enfim, temor, sabedoria, instrução, entendimento, conhecimento. A Escritura fala que o povo de Deus seria um povo sábio e inteligente. É isso que a Escritura diz. Deus até um critério alimentar desenvolveu para o seu povo. O não comer carne de porco naquela época era bem para que o cérebro se desenvolvesse sem nenhuma anomalia, que hoje a ciência já provou aí. milhões de coisas a respeito da carne de porco. Agora não, agora os porcos são criados em um hotel cinco estrelas. Mas houve um tempo que não. No deserto, lama, terra, era uma coisa mais problemática. O tempo todo Deus veio preservando a mente do seu povo. A mente não, o cérebro do seu povo. Tanto que hoje nós temos grandes nomes, grandes cientistas, e quando você vai ver, a grande maioria é um judeu que descobriu alguma coisa. A maior tecnologia agora em carros com câmera, coisa raríssima, é dos judeus. Quem inventou os drones? Os judeus inventaram os drones, que agora o mundo inteiro está usando. Em filmagens de Hollywood, os drones eram aviões não tripulados. para que eles pudessem sobrevoar o campo do inimigo, sem correr o risco de nenhuma vida ser atingida. se caso alguém lançasse um mísseis e acertasse o drone, apenas derrubou um equipamento, não morria ninguém. A tecnologia israelita é fantástica. Até a defesa pessoal mais ensinada no mundo é deles. Sabia disso? Nos exércitos, nas forças especiais dos quartéis, ninguém fica aprendendo karatê, nem capoeira, nem judô. Aprende as técnicas de defesa dos israelitas. Hoje, estou falando hoje, estou falando hoje, exatamente nesse dia. Por quê? Inteligência. Não apenas revelação, mas inteligência de um cérebro preservado, de um DNA que veio ao longo das histórias, se alimentando com aquilo que Deus determinava e não usando aquilo que iria prejudicar o seu organismo. Ou seja, Deus estava querendo dizer o quê para o seu povo? Vocês não vão poder contar somente com a minha revelação. Vocês têm que ser inteligentes. Vocês têm que pensar. Vocês têm que botar essa caixa aí para funcionar. Amém, irmão? Quem não pensa, não existe. Porque Aristóteles disse o quê? Eu penso, logo, existe. Então, quem não pensa, não existe. As pessoas criam vários enigmas. Dizem assim, não, será que nós somos reais? Aí vem os filósofos e dizem assim, somos. Por quê? Porque nós pensamos. Nós decidimos. Então, nós somos reais. Não somos algo plasmático. Não somos uma ficção. Não somos reais, porque nós pensamos. E é aquela característica poderosa que Deus colocou em nós, que nós chamamos de livre-arbítrio. Que alguns pseudo-evangélicos querem dizer. Não, não temos o livre-arbítrio. Porque são cachorro na coleira. Cachorro na coleira não tem livre-arbítrio. O dono arrasta ele para tudo que é canto. Nós não. Nós somos livres, sim. E como somos livres? Afinal de contas, está escrito. Se pôs o Filho vos libertar, ora. Então, nós éramos escravos. Agora somos livres. Então, existimos. Nos movemos em Deus. Né? Jesus é a fonte. A criação. Tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. E Ele não deixará vacilar o nosso pé. Inteligência. Sabedoria. E eu quero falar com a graça e misericórdia de Deus, algumas coisas, mas eu quero me prender a este pedaço de chão. Eu quero me prender a este pedaço de chão porque eu tenho 30 anos de Evangelho e nunca vi tanto o poder de Deus como o que vejo aqui. E eu aceito um desafio. Pode ser o cara que está soprando e os outros caindo. Pode ser o cara que está levitando. Pode ser o cara que está ressuscitando os mortos. Pode ser o cara que está expulsando legiões de demônios. Pode ser o cara que está arrebanhando um milhão quando ele se reúne e um milhão vai atrás dele. Se ele disser que na vida dele tem mais poder do que o que eu tenho visto aqui, eu quero fazer com ele o desafio de vida e de morte. Só pode ficar um vivo. Ressuscitar os mortos, meu irmão, pode ser até corriqueiro, mas ouvir o que você tem ouvido só aqui. Só aqui. O que você tem ouvido só aqui? Porque aqui não temos mancha da maçonaria, não temos mancha da política e não temos um monte de outras manchas que tem por aí. Eu não sou vinculado a nenhuma junta missionária, não sou vinculado a nenhuma junta assembleana, a nenhuma junta batista, ninguém me dita regras. eu as ouço direto do trono do Todo-Poderoso. Nenhum homem influencia aqui dentro, a não ser eu mesmo. Por isso eu tenho certeza que o que é ouvido aqui é puro, porque sou eu que falo. Ele me dá e eu falo. Ele me entrega e eu falo. Aqui não tem influência de nada nem de ninguém. Então, irmão, você é inteligente? Você sabe avaliar o que você tem ouvido? Você sabe avaliar como a sua vida ressurgiu das cinzas? Que você estava lá meio desacreditado de si mesmo, esperando uma carreira, esperando uma promoção, esperando um homem colocar a mão em cima de você, te dar um banho de azeite? Você estava lá mortinho, mortinho, encabrestado pelos homens, encoleirado pelos homens. E hoje você sabe que pode dobrar os joelhos que os céus vão se abrir e o teu Deus vai falar contigo? Você tem avaliado isso? Você tem entendido que tipo de pedaço de chão você tem pisado? Você tem entendido que quando eu chego aqui e digo isso aqui não tem temor nem pacto com traficante, não devo nada a traficante, não devo nada a miliciano, não devo nada a juiz, nem a promotor, nem a governador, eu sou servo do Deus vivo, você sabe avaliar isso? Por aí eles abrem igreja, a milícia, os traficantes mandam fechar e eles fecham. Eu espero o dia que algum deles batam nessa porta e diga fecha. Eu vou dobrar o joelho na hora e dizer obrigado Jesus. Está na hora de eu ver que tudo que o Senhor me deu a dizer o Senhor vela sobre a sua palavra. Está na hora de eu ver mil cair ao meu lado dez mil à minha direita e eu continuar de pé. Você tem avaliado isso? Quando eu falo isso, meu irmão, tem gente que passa lá fora e treme. E o triste é que alguns aqui dentro também. se um dia os traficantes disserem que vêm aqui, nesse dia, meu irmão, vocês podem ficar em casa que eu fico aqui encarando eles sozinhos. Pode ficar tranquilo. E depois eu mando um zap para vocês, pode vir no próximo culto. Que os inimigos do Deus vivo já estão debaixo da sepultura. aqui, meu irmão, só tememos a um nome, Jesus Cristo. Não tememos a mais nada. Se o diabo aparecer na minha frente, eu salto para cima dele, pego ele pelo chifre até arrear a cabeça dele no chão para pisar em cima. Aqui ninguém tem medo de nada, nada, nada. E qualquer um que se meter no caminho da geração Jesus Cristo vai ser massacrado. Massacrado, como você já tem visto. Como você já tem visto ser massacrado. Não importa quantos terão que baixar a sepultura, mas geração Jesus Cristo vai cumprir o seu papel. Isso não interessa quantos vão morrer ou quantos vão viver, isso não interessa. E você, irmão, tem avaliado o que você tem ouvido com inteligência, com sabedoria, com oração. Deus tem mostrado que isso aqui, Deus tem mostrado várias simbologias, uma delas, isso aqui é uma faculdade. O que se faz numa faculdade? Se forma em alguma coisa. você foi chamado para ser formado em doutor, em ter a língua como a pena de um destro escritor. Você foi chamado para cá, para esse, irmão. Você não foi chamado aqui para participar de um, de uma campanha de prosperidade que nem um monte de besta por aí está participando. Você não foi chamado aqui para levar uma caneta ungida para assinar os teus negócios. Você não foi chamado aqui para levar uma rosa ungida, uma varossora ungida. Você não foi chamado aqui para eu botar um político sem vergonha, satanista, em cima desse púlpito para pedir o teu voto. Isso aqui é uma faculdade. Jesus te chamou aqui, me colocou como mestre e te chamou aí para você se formar. para você aprender aquilo que outros não vão aprender porque não tem humildade de sentar no banco que você senta. Faculdade é um dos títulos que Jesus tem chamado esse lugar. E você está frequentando a faculdade, então chega uma hora que você tem que estar formado. se ficar repetindo de ano, repetindo de ano, repetindo de ano, chega uma hora que você não consegue mais, não consegue mais nada. Então você foi chamado para isso, para essa faculdade. Outra coisa que Jesus tem chamado esse pedaço de chão aqui é de hospital. E já falamos que no hospital você vai lá para receber cura. você vai lá para receber uma vacina, uma vacina para não ser contaminado com coisas que viriam sobre a tua vida, agora elas não vêm mais. É isso que acontece aqui. Você tem avaliado isso? Que eu tenho dito coisas, sabe uma vacina poderosa que ela não sai mais, ela criou anticorpos em você e ela não vai sair mais? Aquela que eu disse assim aqui nesse lugar, que o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo que não mente nem se engana, Ele me disse aonde entra a política, eu saio. Tu está vacinado. Porque aqui é um hospital e você recebeu essa vacina. Você já recebeu vacina contra os objetos ungidos. Nunca mais tu serás um idólatra disfarçado. Nunca mais te darão uma rosa e dirão que aquilo é um ponto de contato. o ponto de contato é o sangue de Jesus Cristo. Isso aqui é um hospital. E como em todo hospital, tem sempre alguém para te atender. Não confunda os hospitais aí da terra, que não tem ninguém para atender, mas no hospital do Deus vivo, Ele é o médico dos médicos. Ele é o administrador geral e Ele está sempre presente na causa dEle, na obra dEle, no mover. O Espírito dEle está sempre aí resolvendo tudinho. Basta que você vá lá e entre no consultório do doutor Jesus. A solução é rápida, instantânea. Você sai de lá com a prescrição exata do seu problema. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E ali você acha todas as curas. E aqui também o Senhor tem chamado que isso aqui é um laboratório. Se Deus tem dito que isso aqui é um laboratório, meu irmão, nós estamos vivendo uma glória, temos que aproveitar e não deixar que esta glória passe de nós. Como diz o hino, que não passe de nós o teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha a se cumprir. não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de entrar no laboratório, mas não precisa, todo mundo sabe que é um laboratório. Na internet se colocar lá laboratório e vai sair um monte de coisa que você vai entender. Em laboratório se faz pesquisas. Em laboratório se descobre coisas que outros não sabem. e o Deus vivo mostrou essa igreja aqui como um laboratório também. As coisas fervendo, os líquidos passando pelos vidros, os tubos de ensaio, funil de decantação, tudo aquele complexo de coisas. Laboratório é onde se faz pesquisa, se faz teste, contratestes, exames e se descobre coisas que outros não sabem. e nesse laboratório o Deus vivo nos fez descobrir. Ele volta no século 21. Quando você der a notícia do que descobriu dentro desse laboratório as pessoas lá fora vão dizer assim, não, será que isso aí é verdade? Isso é um laboratório, irmão. Laboratório é algo que faz a sua vida mudar radicalmente. Em laboratórios se criam armaduras poderosas. Em laboratórios se criam armas incríveis. Armas que matam em massa. Em laboratórios se criam vacinas que também salvam em massa. Em laboratórios se determinam coisas poderosas. Houve uma época aí que estavam morrendo milhares e milhares da população mundial. Os cientistas entraram para um laboratório e decidiram acrescentar a água alguma coisa. E foi bastante. E a população no simples de beber água já criava anticorpos e ninguém mais morreu. Isso aqui é um laboratório. Você pode ter a palavra mas aqui tem alguma coisa a mais para ser acrescentada. Outra coisa que acontece aqui dentro faculdade hospital laboratório aqui dentro irmão tem libertação libertação daqui da mente a maneira de pensar muda e se não mudou alguma coisa está muito errada porque se alguém está em Cristo Jesus é uma nova criatura as coisas velhas pensamentos atitudes ações passaram tudo se fez novo embora eu tenha ouvido notícias que nem tudo tem se feito novo na vida de tanta gente vou só deixar uma palhinha para esse ministério mulheres cuidado mulheres tomem muito cuidado uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim a Bíblia é muito machista era uma mulher dizendo a Bíblia é muito machista ah é então quer dizer que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus não a Bíblia é a palavra de Deus não é mais foram homens que escreveram então a Bíblia é machista é mesmo legal tomar cuidado com o que fala toma cuidado com o que pensa mulheres da geração Jesus Cristo entra no quarto fecha a porta fala com Deus freia a língua mulher lá no mundo fala pelos cotovelo mas serva do Deus vivo não pode trazer essa síndrome para dentro da igreja tem que mudar olha irmãos sei não mas vem uma onda nesse ministério vai sair uma onda desse púlpito que talvez só fique homem aqui dentro nenhuma mulher mais entra aqui e que eu tenho com isso pouco me importa interessa que quando eu deito a cabeça no travesseiro o Deus vivo diz missão cumprida tem mulher aqui dentro não era essa pregação não tem mulher que não está nem aí por respeito ao seu marido nem sabe se colocar no seu lugar como parte mais fraca nem isso tem mulheres aqui que estão sendo verdadeira pedra de tropeço no desenvolvimento da vida espiritual do seu marido mas olha muitas coisas tem princípio meio e fim e aí pela vida tem muita sarjeta para se chorar já que você não sabe respeitar um homem de Deus que não espanca que não bebe que não fuma não passa as madrugadas pela rua não fica na maconha não fica na cocaína Deus vai botar no teu caminho um bem diferente para você experimentar o que é o homem então irmão irmão libertação acontece mas libertação só acontece na vida de quem quer ser liberto quem não quer ser liberto não alcança libertação Jesus Cristo só liberta quem quer ser liberto quem diz senhor me corrige senhor me ajuda senhor me socorre eu reconheço os meus erros mas tem gente que não quer reconhecer os seus erros entra ano e sai ano é uma vergonha irmão vou dizer mais uma coisa pelo Espírito Santo que não mente não se engana está escrito ai daquele que tomar o nome do senhor em vão mulheres tomem cuidado a foice vai passar violenta a foice vai passar violenta Deus não vai suportar mais Deus não vai suportar mais vai pegar e vai lançar fora vai vai ser feia coisa irmão vai ser feia coisa e eu não estou querendo falar sobre isso mas eu sou apenas servo então se eu tiver que passar a noite inteira falando isso eu vou falar a mesma glória que está proposta a todos os homens está proposta a todas as mulheres é o mesmo sangue é a mesma palavra é o mesmo espírito mas só não é sabe o que? o mesmo caráter isso cada um tem que ter o seu a mesma dignidade a mesma honra a mesma paixão por Cristo a mesma paixão pela verdade isso cada um que tem que desenvolver o seu só para encerrar eu vou dizer só uma coisa vai apertar vai apertar e vai apertar muito o chicote vai cantar irmão e olha se eu tiver que apontar uns e outros sabe que esse ministério rarissimamente Deus dá isso mas ó vai surgir até isso vai surgir até isso a coisa vai ficar feia demais vai sair gente daqui de dentro completamente envergonhada dizendo eu não volto mais nessa igreja eu vou dizer quem te chamou eu peguei na mão de alguém para trazer aqui para dentro mas daquela porta para dentro eu não ministro para bode eu sou ministro para ovelha eu não ministro para safados nem para gente completamente ociosas eu não sou ministro de homens eu sou ministro de Deus eu ministro da santidade eu ministro da dignidade o caráter e a honra libertação é algo que Deus mostrou que acontece aqui dentro Deus já mostrou esses chãos inundados com água até a canela e as pessoas aqui dentro tudo dentro da água em cultos dia após dia e aquela água vai curando vai limpando vai libertando Deus já mostrou tanta coisa os anjos passando dentro do meio da congregação e arrancando vestes sujas das pessoas e vestindo com vestes limpas com tanta gente mas parece que para alguns não adianta Deus tem misericórdia da veste limpa mas a pessoa que nem porco que volta ao seu espojadouro de lama e suja as vestes do Deus vivo inteligência sabedoria bota a cabeça para pensar está criando guerra conta nos dedos daqui a tantas décadas todos nós já teremos morrido faz alguma coisa útil alguma coisa que Deus se agrade corta a língua para ver se para de falar besteira libertação só para quem quer ser liberto razão meu irmão nem homem nem mulher tem quem tem razão é aqui esta palavra que tem razão e o que ela diz quem cumpre passa a ser servo do Deus vivo quem não cumpre é servo do diabo é assim que é provérbios está falando o temor do senhor é o princípio do conhecimento mas tem gente que não teme a Deus tem gente que esqueceu o que Deus fez com os amalequitas saúl saúl atravessa aquelas pessoas está vendo aquelas mulheres grávidas manda a espada na barriga e mata do mesmo tempo as mulheres e as crianças mata eu não quero que nada fique vivo naquilo ali tem gente que está lendo essas coisas e está pensando que não foi real tem gente que está entrando pelas igrejas e não está tratando Deus como algo real Deus é fogo consumidor irmão não é só misericórdia não Deus se vinga Deus se vinga Deus é vingador sabedoria parar e pensar paciência para não errar temor na hora de falar para que a pressa vai com calma quem caminha com calma dificilmente tropeça em alguma pedra porque dá tempo de ver mas quem é apressado seja no falar seja no correr seja no andar acaba tropeçando você já viu alguém andando tão lentamente assim devagarzinho trocando uma ideia batendo um papo caramba dei uma outra tropeçada isso não acontece mas quem está sempre na pressa está sempre tropeçando em alguma coisa esbarrando em alguma coisa o temor do senhor é o princípio do conhecimento mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina ora sabedoria disciplina é algo que Deus está derramando o tempo todo mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina tem gente que não gosta de ser disciplinado não gosta de ser exortado mas a escritura diz que Deus exorta a quem ama e açoita aquele que ele considera o seu filho mas tem gente que é que nem aquela criança rebelde apanha 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 instruído 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 mas nunca se corrige permanece do mesmo jeito não estamos falando de crianças estamos falando de adultos inteligência sabedoria paciência bom senso aqui diz olha os ensinos produzem sabedoria para desenvolver um caráter correto pespicaz vivendo de maneira justa com equidade com bom senso para dar prudência aos simples assim como conhecimento e juízo aos jovens mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento e quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas ditados e enigmas dos sábios tem coisa que muitas pessoas jamais compreenderão nunca serão mestres mesmo estando dentro de uma faculdade trilham a faculdade mas nunca se formam porque não está valorizando as coisas que estão ouvindo não está valorizando o que Deus separou quando Jesus estava morrendo na cruz meu irmão já estava olhando para a sua vida então você tem que valorizar isso já foi curado por Jesus talvez você diga assim não eu nunca fui já foi sim sabe o que acontece é que as vezes Jesus cura mesmo antes que os sintomas apareçam uma vez eu estava num lugar e Deus revelou isso mas ninguém fica enfermo aqui aí Deus falou assim fica assim é que eu curo antes que os sintomas apareçam não acontece nenhum acidente com você irmão tu trilha por aí dentro de ônibus tem assalto para tudo que é canto você não vê nada esses motoristas malucos de ônibus nenhum nunca virou com você teu carro nunca deu nenhum problema mas sério ou até deu mas você diz assim caramba como é que eu saí dessa inteiro o Senhor teu Deus meu irmão te tomou pela tua mão direita ele tem guardado a tua alma a tua entrada e a tua saída ele tem te sustentado nas suas mãos para que você não tropece com o pé em pedra meu irmão você tem a glória de Deus a sua disposição irmãos e irmãs vão bater para a porta se abrir vão parar de ficar vivendo misérias e mazelas há uma glória nos esperando a seara é grande os obreiros são poucos Jesus Cristo está precisando de líderes mas como vai se levantar líderes conturbados famílias que estão em pedaços alguém precisa ter uma postura se erguer das cinzas se erguer das sombras assumir um compromisso com Deus deixar de lado as coisas que não prestam as ervas daninhas e elevar os seus olhos para a cruz de Cristo e dizer o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra é ele que não deixa vacilar o nosso pé aqui diz olha filho meu ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe ouve a instrução do teu pai e não menosprezes o ensino da tua mãe instrução e ensino aqui não está dizendo filho meu ouve as gritarias do teu pai e da tua mãe ouve os gritos histéricos da tua mãe e do teu pai está dizendo ouve a instrução ouve o ensino mas muitas vezes meu irmão não tem ensino não tem instrução só tem gritaria só tem intriga só tem vergonha intriga gritaria e vergonha é só o que tem pessoas de de dez anos de igreja que ainda discute marido e mulher é o caos como é que um ser humano caminha dentro da igreja por dez anos e ainda não é capaz de ter o senso da sabedoria do equilíbrio para tocar uma vida normal cadê a sabedoria cadê o ensinamento cadê a inteligência foi pro lixo veio fazer o que aqui veio ocupar o banco que poderia estar livre pra outro ocupar no começo ele disse assim para aprender a viver de maneira verso 2 inteligente e disciplinada para entender os ensinos que produzem sabedoria para desenvolver um caráter correto e perspicaz vivendo de maneira justa com equidade e bom senso ou seja provérbio de Salomão filho de Davi rei de Israel ou seja ele lançou palavras que ele diz que serve pra isso mas tem pessoas que estão ouvindo há um ano há dois anos há cinco anos há dez anos e ainda não adquiriu nada disso não adquiriu nada disso estão ainda completamente perdidos desequilibrados nunca se olha pra pessoa e diz assim não aquele cara ali é diferente não ele é igual a qualquer um não aquela mulher ali ela é diferente olha o comportamento dela com o marido dela porque ela é da igreja por isso que ela é assim não ela é da igreja e ela é pior do que aquela prostituta lá a igreja ó fracasso é total meu irmão Jesus vai passar peneira pra restaurar meia dúzia pra poder arrebatar a igreja porque a grande massa não vai a parte alguma tem pessoas que estão na igreja há 20 25 30 anos e o seu comportamento não mudou nada irmão se você atenta pra palavra e dá vazão ao espírito com 30 anos de evangelho você tem que andar na rua como um sábio e quando abrir a boca todo mundo tem que ver você é diferente mas não é igual completamente igual para o leiros discutindo batendo boca e etc tem crente até que ainda discute futebol é o cúmulo do absurdo crente perder tempo discutindo futebol ora meu irmão faça-me o favor tem crente ainda que vai no maracanã assistir futebol apassou você a conta eu não sou conta mas é uma vergonha é uma vergonha andar no meio daqueles ímpios todos gritando meu flamengo meu vasco meu botafogo é uma vergonha crente só tem um time o crente o time do povo de Deus é a família do Deus vivo os que fazem a minha família são os que fazem a vontade do meu pai que está no céu esse é o nosso time ainda vão gastar dinheiro com o flamengo quanto está custando o ingresso agora nem sei mas uma coisa eu sei que o presidente da FIFA e os ex-presidentes já não tem mais aonde botar dinheiro tem sempre um bando de palhaço lá para pagar não importa pode aumentar o preço que eles vão lá pagar come arroz com feijão os filhos não tem um computador não tem os bons livros não tem boas roupas mas os palhaços estão sempre lá pagando são escravos e você é a mesma coisa irmão somos livres bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta nas rodas dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor na sua lei medita de dia e de noite ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de água vai dar o fruto da estação própria as folhas não vão cair e tudo quanto fizer vai prosperar mas os ímpios não são assim porém nós não estamos vendo a prosperidade devida prometida aos justos porque o justo está andando no caminho do ímpio então meu irmão a advertência que Salomão deixa é essa para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada o que é inteligente o que é um ser inteligente você já viu um grupo de leões caçando sei lá o leão nem caça quem caça é a leoa né você já viu um grupo de leões caçando uma vai lá assusta a presa quando a presa corre ela vai andando atrás só para a presa ir em determinada direção aí a outra vem também aparece para desviar aquela presa não quer pegar até que a presa vá para uma emboscada e tem uma lá que pega isso se chama sabe o que? inteligente como é que animais conseguem se reunir se entender tão bem e seres humanos não conseguem por favor como é que grupos de bichos de animais conseguem se entender tão bem e seres humanos não conseguem como é que um grupo de leoas conseguem ser os mais exímios caçadores das savanas e marido e mulher não conseguem se entender quando a leoa caça o leão se aproxima elas saem tudo de perto para o leão comer primeiro porque ele é o líder do grupo ele é o rei da floresta dentro de algumas casas aí se o marido se aproximar sai até pancada a sua liderança não é reconhecida sabe homem se a tua mulher não te respeita pega o que é teu e vai embora paga a pensão para o teu filho e dá atenção a ele mas sai desse julgo desigual porque a bíblia diz não vos sujeiteis a julgo desigual Deus está precisando de gente livre para ele poder derramar do seu espírito está precisando de gente realmente meu irmão que esteja entregue a ele pessoas com a mente voltada para ele e tem algumas pessoas aqui que já estão pensando que quando chegar em casa já sabe que vão ouvir história já vão ouvir ladainhas mas eu afirmo de novo as coisas vão mudar na geração Jesus Cristo porque Elias veio e vai restaurar todas as coisas não vai ficar nada nada sem restaurar não vai ficar nada nadinha irmão e a mim não me interessa se a igreja vai ter um ou nenhum eu continuarei sempre fazendo aquilo que o meu Deus me manda o meu compromisso é com o Deus vivo foi ele que me libertou das patas do diabo foi ele que pôs a minha mesa farta e ele é o mesmo ontem hoje será eternamente é ele que me curou de todas as minhas enfermidades foi ele que me deu autoridade sobre o diabo e podem vir todos os demônios que estiverem lá no abismo a soltar todos eles maior é o que está em mim do que o que está no mundo meu compromisso é com ele a minha responsabilidade é com ele e é por isso que você aqui ouve essas coisas aqui não tem ninguém te iludindo ó irmão porque Jesus é bom vai transformar a tua vida aí você está na igreja pode catar bênção que nem eu vi aí uns hipócritas tem um tal de Agenor Duque que está usando as técnicas antigas irmão você tem fé mesmo? então agora você vai dar de oferta aquilo que você quer ter de salário ó mas isso já se ouvia há 30 anos atrás com aquela prostituta chamada igreja universal do reino de Deus dá de oferta o que se quer ter de salário ó que coisa quanta fé um mercenário hoje meu irmão já se identifica ele de longe eles vêm todos sempre nos mesmos passos raça de víboras e filhos do diabo servos de satanás tem um monte Agenor Duque Valdemiro Santiago servo do diabo Edir Macedo e toda a sua companhia servos de satanás o Jesus que eles pregam para mim não passa de uma prostituta varrida eu cuspo na cara dele Jesus que eu conheço é o meu da Bíblia esse é Deus o resto é prostituta é louca varrida eu cuspo na cara do Jesus da Universal do Jesus da Mundial do Jesus do Agenor Duque é aquele Jesus que eles pregam para mim eu cuspo na cara dele então meu irmão você tem que ter ó pensamento inteligência sabedoria eu não te trouxe aqui para brincar você já ouviu isso que eu acabei de falar você já ouviu em outros lugares quem mais já disse isso que eu disse porque eles não sabem de nada mas nesse laboratório Deus me fez descobrir coisas que eles não sabem tu nunca verás enquanto eu viver nunca verás um político sentado aqui nessa cadeira porque nesse laboratório os ensinamentos são poderosos as revelações são tremendas a convicção que eu tenho naquilo que eu prego eu estou disposto a apostar a minha vida e pode vir qualquer um propor qualquer desafio aceito qualquer um sem a mínima hesitação então meu irmão provérbio de Salomão a palavra de Deus filho de Davi rei de Israel para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada entender os ensinos que produzem sabedoria desenvolver caráter correto e perspicaz viver de maneira justa com retidão e bom senso andar na verdade bom senso é andar na verdade andar na integridade na justiça verdade absoluta então meu irmão que você atente para isso lembre Deus não é brinquedo Deus não brinca com ninguém não foi brincadeira Jesus Cristo ter morrido na cruz não foi brincadeira aquelas palavras mostram que não foi brincadeira Deus meu Deus meu por que tu me desamparaste ele foi um grito um grito estonteante Eli Eli Lamar Sabactani Jesus Cristo se sentiu desamparado lá no Getsemane ele estava em tamanha aflição que suava gotas de sangue valorize a aflição daquele justo ande com ele aquele que anda com o senhor faz-se um espírito com ele e é isso que nós temos que ser porque Jesus falou pai para que eles sejam um como eu e tu somos um e naquele dia disse ele vocês vão entender eu estou em vós e vós estás em mim então meu irmão entra lá no teu quarto bate clama chora grita e só sai de lá com o espírito da inteligência e da sabedoria sobre a tua vida e até aqui nos tenha ajudado senhor senhor